Olá meus amores, estou bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo explorando a nova transição do Pony Town, eu já estava fazendo a minha casinha gente, ficou bem humilde, na verdade eu não fiz quase nada, eu só coloquei os livros, uma caminha, mas vamos lá para a cidade para a gente explorar isso, vamos lá, tem um caminhozinho aqui, esse barco, agora começa a travar, nossa, nossa, ai está travando, ai está travando, ai está travando, ai está travando muito, agora para um pouco, gente tem muita pessoa velho, tem muita pessoa, isso aqui é o que, um sérgio espanhol e português, tipo, para as pessoas espanholas e portuguesas, então está misturado tudo, aqui tem minas, tem praia, eu descobri gente, que tem uma nova atualização, que agora, eu não sei se foi agora que adicionaram, faz um pouquinho de tempo, que era uma, olha gente, personagem de Malirapune, que era a biblioteca, eu não sei se isso não foi adicionado agora, faz um pouquinho de tempo, só sei que eu estou perdida, olha a criatividade das pessoas, gente, eu tinha visto um pokémon lá, um sapo, que era uma pessoa também, eu acho que isso aqui é um pokémon, ou não é, mas tem muita pessoa, gente, muita, aqui ó, tem uma doceria, eu acho que já tinha isso aqui, olha que bonitinha, gente, muito bonitinha, vamos ver, ai, está travando muito, as vezes eu estou ficando enganchado nas coisas aí, é triste, vamos ver, ai, estou travando um pouco, que raiz é isso aqui? hum, isso aqui é a biblioteca, olha que legal, ai, gente, estou perdido aqui, olha, dá pra gente ficar sentado aqui, olha, ai, nós ficamos sentados aqui, bonitinho, olha, as pessoas lembram uns livros lá, que bonitinho, gente, ai, pelo que eu vi, eu não, eu vou ficar em algum lugar aqui, gente, só pra eu ver, o que, aqui, eu vou ficar aqui, aqui nas configurações, não sei se, onde é que é, aqui, amigos, configurações, tem duas configurações, por acaso, aqui, eu queria ver, sobre a nova atualização, atualização, é, não sei se vai aparecer, vamos ver, mensagem, alguém, esconder a possibilidade, controles, ai, tem tudo em inglês, esse é o problema, mas eu vi que tinha uma atualização lá, era a atualização de, dia dos namorados, Valentins Day, e eu não sei onde é que é, gente, eu estou totalmente perdida, faz um pouquinho de tempo, faz um pouquinho de tempo, faz um pouquinho de tempo que eu já consegui, mas, eu não sei onde é que é, eu tenho que me louco, vamos ver, aqui, ó, vamos ver, ai, ai, eu não sei nada, é por causa de que, as pessoas, tem muita criatividade, ai, está travando muito, acho que tem as pessoas com um negócio padrão, ai, tem isso aqui, eu queria mostrar pra vocês, gente, que legal, aqui, ó, tem como se fossem umas lojinhas, as pessoas conversando lá, mas, é uma, tipo uma feira, gente, ó, muito legal, ai, pra cá, pra perto, tem a praia, eu já mostrei pra vocês, ai, que bonito, ai, pra cá, fica o lugar onde trava tudo, meu, tá travando, tem muita mensagem, ai, ai, pra cá, tá um pouco melhor, aqui, gente, peraí, a pessoa, não, alguém falou inglês, não, 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 meu Deus, ai, tem como tu pegar, a florzinha, a, eu acabei de pegar a florzinha, ó, muito bonitinha, tem como, eu, eu comi a flor, tem como, eu vou pegar, uma florzinha dessa, ó, muito bonitinha, tem como comer também, vamos ver, ai, aqui, tem como trocar personagens, aqui, ó, vamos ver, eu vou ficar aqui, ó, eu vou, aqui, ó, ai, aqui, tem como trocar de personagem, aí, tá essa aqui, aí, tá esse aqui, mas, é por causa que faz um pouquinho de tempo que eu não edito uma personagem, porque faz tempinho que eu não jogo o bonitão, e eu queria ver, se tem algo novo, tipo, alguma coisa nova, ai, ai, tá travando, ai, por que, ai, vai, tá, vamos ver, não, deixa eu ver, mudando, eu vou ver, esse aqui, ó, vamos ver, nada, fica bonito, esse aqui, sempre, esse aqui é mais bonitinho, gente, vamos ver, o rabinho, não, não tem nada, não é a mesma coisa, eu queria ver aqui nos itens, olha, tipo, cabeça, os cachecol aqui, saia, aqui, ó, é, aqui, tá a mesma coisa, eu queria mudar, essa aqui, essa é a minha saia aqui, ó, eu quero colocar outra, vamos ver, também, vamos ver, hum, será que essa aqui fica bonita, gente, acho que essa aqui tá melhor, essa aqui eu já tava, a cabeça, esse chapéu de bruxinho aqui tá, bonitinho, vamos ver, essa cartola, lacinho, esse lacinho tá bonitinho, eu gosto de dormir, o negócio é chapéu com pena, coroa, essas corinhas bonitinhas, gente, olha, mas, esse negócio de bruxinha é muito bonitinha, aí aqui tem, ai, eu vou deixar esse aqui, ó, parece uma, parece uma, um trevo de quatro flores, uma florzinha, não sei, aí aqui, não mudou nada também, mas tem os óculos, eu sempre deixo esse aqui, gente, ó, esse aqui eu acho, mas, parece que adicionaram algumas coisas, tipo, esse aqui não tinha, eu acho que esse aqui, eu não sei se tinha, é porque eu esqueço muito rápido, hum, esse aqui, ai, que bonitinho esse aqui, ó, vou deixar, ou não, ou será que coloco esse? Deixa esse aqui, ou coloco outro, sou muito decisa, qual que é esse aqui? Olha, tá bonitinho, olha, tá estiloso, estiloso, aí aqui, na cor de fundo, vou tirar, e vou colocar outra cor, olha, olha, bonito, já tem um print, tirou o print, ou não tirou o print, calma, tira o print, tirou o print, não tirou o print, esquece, depois eu tiro, olha como é estiloso, agora tá, escuro, aqui, aqui, nossa, gente, eu queria muito mostrar pra vocês o pokémon que eu achei, ele é muito bonito, é o Lucario, eu gosto do Lucario, só que, só quem assiste o pokémon vai entender, ah, ele é bonitinho, eu tinha achado o Pikachu também, e o Raichu, acho que foi só esse, esse aqui tem a praia, muito bonita a praia de noite, olha, olha, dá pra nós nadar aqui, não é tão fundo, mas olha, que bonitinho, fica jogando água, é muito legal, olha, vai aqui, vai afundando mais, se quiser sentar aqui, deitar, eu vou deitar aqui, ó, muito bonitinho, gente, aí, eu não lembro, é por causa que tava em inglês, gente, eu ia tirar um print, só que eu esqueci, pra colocar no tradutor, só que a única coisa que eu li, foi, atualização de, de um dos namorados, só que eu não tenho a menor ideia, será que é novos móveis? não sei, porque eu não vi novos móveis, que estranho, muito estranho, ai, travou, é claro que ia travar, aqui, eu já não consigo, é por causa que tem um limite, gente, já é pra cá, eu não consigo mais, oxi, tem um barco aqui do nada, olha que legal, gente, eu vou ficar sentado aqui no barco, barco flutuante, dormi um pouco, coitada, até pra abrir a cabeça, olha que bonitinho, gente, e as pessoas tem muita criatividade, porque eles pegam, os detalhes lá, e transformam, em coisas que não tem como fazer no jogo, tipo, eles colocaram lá, essa parte do meio aqui, gente, calma que travou, essa parte do meio, eles colocaram os detalhes, que parecia um sapo, e essa parte da cabeça, e dos pés, eles colocaram na cor da grama, e quando eles ficam na grama, não aparece, e só aparece a parte, essa parte do meio aqui, e vira um sapo, e é muito legal, gente, eu queria fazer isso aqui, eu não consigo achar nenhum vídeo, mas, então foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado, de eu mostrando, as novas coisas, que teve aqui no Pony e tal, espero que vocês tenham gostado, já deixe seu like, se inscreve no canal, se não for inscrito, e tchau! Tchau!